A gente começa falando da lista de transação, concorrência e recuperação, é isso? Deixa eu abrir por aqui, que eu acho que aí eu ganho a tela toda, né? Então hoje a gente vai fazer exercícios, tá? E vai na base das dúvidas de vocês, ok? Então, não, não foi uma boa ideia. Hã? Questão 1? Tá, considere a seguinte tabela, que registra saldo de conta corrente em que é registrado a edição da conta e seu saldo. A tabela só tem três registros apresentados abaixo, eu coloquei esses três caras aí. São as três contas correntes, certo? X, Y e Z. Considere duas transações sendo executadas de forma concorrente sobre essas tabelas, em que podem ser intercaladas operações de leitura e gravação. Responda as seguintes questões a seguir. Na verdade, aqui eu só coloquei uma referência, porque como essa é uma questão de prova, se você quiser ter uma referência do nível de dificuldade, quando eu fiz isso na prova, o aluno escolheu duas entre as três para responder. Mas quem são as três, eu não sei, por qual é a verdade. É que tem a 2 e a 3 ali. Ah, que tem a 2 e a 3 aqui, tá. Aí ele escolhia duas entre as três. Então, monte um plano de execução que apresente o problema de isolamento. Indique de forma sintética qual o problema. Indique a característica que deve ter o plano para evitar esse problema e apresente o plano corrigido. E aí? Primeiro você tem que saber o que é isolamento, né? O que é isolamento? Então, o problema seria quando tem um, tipo, leu o X, aí modificou o valor, mas não gravou ainda. Ele já leu o valor de X, e aí modificou também, quer gravar, aí cada um vai gravar o valor. Exato. Então, na verdade, o que acontece é que vai sumir 100 aí, provavelmente, né? Pode sumir 100, né? Porque se... Eu gravei o Y, né? Gravei o cara Y ali, certo? Tirei 100 do Y, então, na verdade, eu tô fazendo o quê? Eu tô fazendo o somatório dos saltos de conta corrente. Tudo bem? Tá. Isso é a operação da direita. A operação da esquerda é... Uma transferência. Não é isso? Tudo bem? Então, quando o somatório acontece, vocês concordam comigo que os 100 reais ou estão na conta da origem ou estão na conta do destino. Concordam? Se eu tô somando o saldo de conta corrente, eu tô fazendo qualquer coisa, tudo bom? Mas, numa intercalação aí, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu subtraí do Y, tá? Vocês estão acompanhando aí? Vocês estão, pode parecer que eu tô viajando, tá acompanhando, tá acontecendo? Alô, André, tudo bem? Isso aí, prazer. Exercício da prova. Acordando. Comando para a torre. Ainda não deu 11, mas tem prova na quinta. Eu acho que os estudos de Oxford diriam que se o aluno tem aula na quinta, tem prova na quinta, ele consegue produzir melhor antes das 11, ou não? Ou entra em desespero. Então, vamos lá. A gente descobre, né? Então, o que que tá acontecendo na esquerda? Na esquerda, ele tá tirando o dinheiro da conta Y e colocando na conta X. O que que tá acontecendo na direita? Ele tá passando por todas as contas e tá somando os saldos. O que que poderia acontecer numa operação de intercalação? Ele tirou do Y, certo? Tirou do Y. Ok? Tirou. Beleza. Aí, esse 100 tá no espaço sideral, né? Somou o saldo de todas as contas e aí gravou no X. E aí, o que que vai acontecer? Os 100 subiram, né? No somatório. Isso é um problema de isolamento? Hã? O que que é um problema de isolamento? As duas transações, elas se comportam como se elas estivessem isoladas? Como se elas tivessem executadas de forma independente, né? Ou seja, a execução de uma transação não pode afetar o resultado, o funcionamento correto da outra. É isso que é isolamento, né? Eu não posso rodar um negócio aqui que vai afetar que esse aqui execute correto, né? Bom, o que que pra gente é o referencial de correto? Vamos lá, vamos lembrar. O que que é o referencial de correto pra gente? Hã? Quem é que pode me dizer? Tu lá no canto. A era. Como é teu nome? Daniel. Daniel. Qual o referencial de correto pra gente? É. Referencial. Qual o plano referencial correto pra gente? Serial. Serial significa o quê? Que ou eu vou dar os updates antes do somatório, ou vice-versa, é isso? Então esse é o serial, tá? Nos dois casos, vocês concordam comigo que a soma vai dar a mesma? Vai dar a mesma a soma, nos dois casos, né? Tanto se o T1 for antes do T2, como se o T2 for antes do T1, a soma vai dar a mesma. Se eu fizer essa intercalação, que eu falei que é inconsistente, não vai dar o mesmo resultado, não é isso? Então, aí eu vou ter um problema de isolamento, por quê? Porque T1 fez T2 funcionar errado. É mais ou menos isso. Tudo bem? Tá. É... Que característica tem que ter o plano pra evitar esse problema? Serializável. Hã? Serializável. Tá. Ele tem que ser serializável, certo? Nessa questão, isso não tá muito claro, tá? Mas... A grande questão é como tornar esse plano serializável. Como é que se tornaria ele ser realizável? O que eu faria pra que esse plano fique serializado? Hã? Oi? Tá, mas tem... Tem que... Mas tem uma estratégia específica que eu mostrei algumas aulas atrás, que se eu usar, ele vira serializável com certeza. Usar o plano 2PL. 2PL. Se eu transformar ele em 2PL, ele fica serializado. Bom. Como é que eu faço o 2PL? Todo mundo for usar o 1PL, tem que pegar o lock para ela antes. Vixe, eu já vi que ninguém estuda nada, né? É... Lele. 2PL, vamos lá. Exato. Primeiro você só pega a lock. Depois que você soltou o primeiro, você só passa a soltar a lock e você não pega mais nenhum, certo? Tá? Deixa eu ver se na parte de respostas eu tenho mostrando como é que ele ficaria. Só tem resposta pra um 3, né? Ah, é? Tá. Quer fazer ele aqui? Pra ver como é que ficaria? Quer fazer o plano? Vamos fazer. Que aí eu depois anexo na lista de respostas. Então vamos fazer o plano como é que ele ficaria aqui. Oxe. Vamos ver como é que o plano ficaria, tá? Ué, eu fechei? Então vamos fazer os dois planos aqui. Vamos usar pra isso, ok? A fantástica canetinha. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esses dois caras aqui, certo? Então, dos... Deixa eu ver. Edit, take a snapshot. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Pronto. O negócio do VAIO aqui não tem colar, tem? Acho que não, né? Hoje é dia 10? É. Então eu vou colocar o plano aqui, tá? Deixa eu ver se ele dá um CTRL V. Ó, ele deu um CTRL V. Que legal. Pronto. Ainda bem, né? Então esse aqui é o nosso plano. Tudo bem? Maravilha. Tá. Vamos construir as operações do cara da esquerda? Certo? As operações do cara da esquerda vão ser. Vamos lá. Quais são as operações do cara da esquerda? É. Ele vai ler Y. Eu não sei se eu coloquei isso na questão, mas geralmente eu peço pra vocês ignorarem as operações de leitura e gravação pra localização do item, tá? Porque você não sabe como o sistema vai localizar. Ele pode ter um índice e vai parar direto no item. Então, certo? Então a gente faria o quê? Read. É isso? Tá verde esse negócio? Ah, tudo bem. Vamos deixar verde. Read o quê? Vai ter um read saldo. É isso? Tudo bem. Depois vai ter o quê? Saldo, saldo menos 100 não precisaria colocar no plano, né? Só se você quiser, mas o plano não tem isso, né? E aí depois vai ter o quê? Um write saldo. É isso? Write saldo. Depois. Outro read saldo. E outro write saldo. É isso? Mas são saldos diferentes, né? Não tem que... Ah, não. Você tem razão, você tem razão. Desculpa, você tem razão. Não é saldo, não. Eu peço pra você nomear pelo item, né? Desculpa, é. Tem razão. É read x, write x. É que saldo é o campo, né? Ó, a primeira é y. Aí depois eu dou um read x e write x. Certo? É que eu sempre peço pra você identificar o item pela chave primária na questão, tá? Então eu tô lendo x, ou y gravando y, lendo x gravando x. Tá. Agora vamos fazer o da direita. Certo? Então... Vou botar de azul esse cara. Aqui vai ser o quê? Eu já sei quantos são, né? Porque eu falei lá na questão, né? São três, não é isso? Caras. Como é que esse cara some? Não tem como sumir esse cara. São quantos itens? São três, ó. X, Y e Z. Não é isso? Então eu vou ter um read. X. Read. Y. E read. Z. Não é isso que importa aqui? É isso? Tá. Então é assim que seria mais ou menos o que deveria acontecer em paralelo. Tá certo? Agora vamos brincar de intercalar as páginas. Ah, não, não. Não é isso que eu queria fazer. Vamos brincar agora de intercalar as páginas, tá? Pô. Vamos brincar de intercalar as transações. Vamos fazer um schedule errado. Tá. 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 Pronto. Como seria um schedule errado? Vamos pegar esse cara aqui. Como seria um schedule errado? Pronto. Esse aqui dá errado? Dá errado. Né? É claro que aqui eu tô fazendo colorido, tá? Mas se você for fazer na prova, o que eu peço é que você põe assim, ó. T1. Bom, aqui é T2, né? T2. 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 E aqui é T1. Certo? Então esse é um schedule que vai dar errado. Tá. O que que é um schedule que dá certo? Agora vamos tentar fazer um 2PL, certo? O que que eu preciso pra fazer 2PL? O que que eu preciso acrescentar aqui? Pra ter 2PL? Mas tira esse treco daqui, cara. Os caras não sabem fazer negócio. Eles... Negócio que não sai, cara. Vamos fazer um 2PL agora com o lock, tá? Nossa, tem que ter muita paciência com esse sistema. Não sei se não tá funcionando. Vamos lá. Então vamos brincar agora com o lock, certo? Eu vou botar tudo nesse cara aqui. Então... O que que vai acontecer com essa transação aqui? Essa aqui é a transação 1, né? Se ela vai começar... E ela vai gravar Y, certo? O que que ela tem que fazer antes de ler e gravar Y? Ela vai pegar o lock, né? Então aqui... Ela teria que ter um... Read or write lock? Ela já pode dar um write lock, né? Porque ela já tem... Ela vai ler com a intenção de gravar. Então ela já pode dar um write lock. Tá certo? Aí aqui ela solta o lock? Não. Por que não? Hã? Ela tem que pegar outro lock, porque ela é 2PL, não é isso? Então ela só pode soltar depois que ela tiver pego todos. Então ela pode dar um read lock se ela quiser. X. Oh, desculpa. Write lock X. Tá? Beleza. E aí? Ela já pode soltar o de Y, se quiser. Não é isso? Unlock Y. Certo? Unlock Y. E aí? Aí... Aqui. Ela lê o X. Tá? Gravou o X. E aí... Deu unlock X. Tá? Esse é um plano 2PL, né? Uma vez que eu soltei o primeiro lock, eu só posso soltar locks. Tudo bem? Aí vocês vão perceber o seguinte. Não tem como fazer esse plano intercalado daquele jeito que a gente fez. Por que não tem? É. Porque em qualquer lugar aí no meio, pelo menos... Ou o X e o Y vão estar com locks, ou pelo menos o Y vai estar com lock. Não é isso? Então, na verdade, ele poderia começar a ler, mas não conseguiria terminar de ler. Né? Porque... É... Esses caras estão com lock. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? O senhor está falando que se você desse o unlock de Y antes de X, ia dar problema isso. Se você desse o unlock do X, do Y, antes de dar o W... Hã? Isso. Antes de dar o right lock de X... Daria problema e não seria 2PL. Não é 2PL. Por que não é 2PL? Porque se você soltar um lock, você não pode mais pegar nenhum. Então, se você soltasse o lock de Y, você não poderia mais pegar o de X pelo protocolo 2PL. Entendeu? O protocolo 2PL é assim, ó. Você tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que confunde 2PL com simplesmente usar lock. 2PL não é usar lock. 2PL é usar lock de uma maneira específica. Certo? Eu pego os locks. Na hora que eu soltar o primeiro, eu não posso mais pegar nenhum lock. Eu só posso soltar locks. Então, aí o 2PL vai me garantir o quê? Vai me garantir que não vai ter coisa que não seja serializada. Nesse caso, na melhor das hipóteses, você vai conseguir organizar ou esses três caras antes ou esses três caras depois. Vai ficar praticamente serial. Porque o que vai acontecer? Ele não vai conseguir... Bom, vamos colocá-los depois, por exemplo. Seria um possível resultado aqui. Quando soltar o lock de X aqui, aí T2 pode... Aqui a ideia é o quê? T2 pega o lock de X. Pode ser um red lock, se você quiser. Aí, ele não pode soltar o lock de X ainda. T2 pega o lock de Y. Certo? E T2 pega o lock de Z. Aí, lê Z. Ok? Deixa eu diminuir a fonte aqui de letra. Aí, depois que fez o que tinha que fazer, aí agora T2. T2 solta o lock de X. Solta o lock de Y. Solta o lock de Z. Aqui, talvez dê pra fazer uma brincadeira que não seja serial, se você quiser. Deixa eu ver como é que tinha... Pronto. Pode colocar o lock de Y. Hã? Oi? Pode. Pode. Você pode, na verdade, organizar esses locks de várias maneiras, tá? Não tem uma regra específica, não. A única coisa que você tem que garantir é que soltou o primeiro, você não pega mais nenhum. Só isso. Esse cara, eu não sei porque ele tá assim fora de foco, mas tudo bem. No copy and paste, acho que ele deve ter dado uma zica. Mas dá pra organizar de outro jeito, né? Fala aí, Saks, como é que você acha que dá pra... Talvez você comece e dá o unlock de X e Y antes de ler o Z. É, dá pra fazer assim. Se você quiser forçar a amizade... E aí depois ele lê o Z e Y da Rua. É. Você pode fazer assim. Aqui. Não é isso? Agora só que... Teria que ser assim, ó. Cola? Por que ele não tá colando? Deu zica? Ih, rapaz. Ah, ele dá coisa doida. Sei lá o que ele dá. Não sei o que ele dá, não. Ih, rapaz. Acho que agora ele deu o preste pra valer. Esses três caras aqui... Vamos aqui pra cima. Nossa, cara. Sistema mal feito, foda. E aí o unlock do X e do Y... Vem pra cá, né? É, ele... Ele... Ele recorta, mas não cola. Ah, agora ele fez o quê? Sei lá o que que ele fez, cara. Cara! Ele diminuiu a fonte, foi isso que ele fez? Sei lá, o tamanho que tem os outros. A Libre 23. Pronto. O que eu tava tentando fazer? É... É um lock do X e Y e P2 do lado direito, ou antes do jeito de começar. Não é isso. É aqui, né? Eu vou fazer na mão porque é mais fácil. Porque... É porque esse negócio de... Copiar e colar é uma coisa nova, entendeu? Aí o pessoal lá não aprendeu ainda como é que faz. Tecnologia que eles inventaram agora. Os programadores ainda não sabem exatamente como é que implementa. Nossa. Mas nesse caso aí, no momento em que você for fazer a sua soma, ela já vai estar desatualizada. Oi? Aí o momento em que você for fazer a sua soma, a soma que vai recuperar, ela vai estar desatualizada. Não, porque ele vai se comportar... Não vai estar desatualizada. Porque vai ter o X, vai ter o Y. Isso. E daí você vai... Daí você vai ler o X e o Y, vai guardar no T1. Naquele agora? Em T1. Em T1 você vai mudar o X e Y. Depois você vai iniciar e vai fazer a soma. A soma, ela tá acontecendo enquanto eu tô lendo, né? Então eu li X ali. Somei em Y ali. Como eu tô subtraindo de X e somando em Y... Vai funcionar. Ah, deixa eu falar aqui no microfone. Aí, ó. Como eu tô subtraindo de X e somando em Y, vai funcionar. Porque isso aí funciona como se eu tivesse feito T2 antes de T1, que também é correto. Então, é como se eu tivesse feito... Não, é isso que eu quero dizer. O plano serial, ele é correto. O plano serializável, ele é correto se ele for equivalente a qualquer plano serial. Podia ser T1 antes de T2 e T2 antes de T1. O importante é que funciona. Porque o momento que a gente lê o Z... Não, não. Ele vai... Na verdade, nesse caso especial, tanto faz a ordem, o resultado vai dar o mesmo. Porque eu tô subtraindo de um e somando no outro. Então o somatório vai dar igual. Ah, não. Tá. Você entendeu? Nesse caso especial. Mas vão ter casos em que fazer T2 antes de T1 não dá o mesmo resultado. Mas continua correto. Continua correto porque ele tem que ser equivalente a qualquer plano serial. Não importa a ordem. Porque é aquele princípio que eu falei pra vocês aqui na sala, certo? Quando você diz pro sistema operacional que você... Eu não sei lá o que ele fez aqui. Olha que coisa. Tem um negócio aqui atrás. Sei lá o que é isso. Não vão perguntar muito não, senão ele para de funcionar daqui a pouco. Bom, quando você diz pro sistema operacional ou pro banco de dados que você quer executar duas transações concorrentemente, você tá dizendo pra ele que não importa a ordem. Tá certo? Dá pra pôr o T2, anote X, depois do T1. Dá também. Dá pra fazer um monte de coisa doida aí. O importante é que seja equivalente a um plano serial. Porque funcionar é um conceito ambíguo, né? O importante é que seja equivalente a um plano serial. E se você usar o protocolo 2PL, não tem jeito de você fazer uma coisa que não seja serializável. Não tem. Se você não... Se você fez, é porque você usou o 2PL errado. Tá? Tudo bem até aí? Então a resposta dessa questão seria... Que o plano teria que ser serializável e a estratégia seria usar o protocolo 2PL. Só que a letra B mostra justamente a deficiência do 2PL. Né? Ele diz assim... Apresente um plano com deadlock. Tem como a gente causar um deadlock aí? Vamos dar uma boa olhada nesse plano. Tem como gerar um deadlock aí? Isso. Como é teu nome mesmo? Muito bem, Gabriel. É isso mesmo. Olha só. Vamos copiar esse cara. E vamos fabricar um deadlock agora. Porque fabricar deadlock é uma das coisas mais divertidas que existem. É o tipo de programa que você pode fazer nas férias. Você não tem nada pra fazer assim, você tá lá em casa de bobeira. Aí você pega um plano e diz... Ah, deixa eu fabricar um deadlock. É super divertido. Você pode chamar até as crianças pra fazer isso. Aí, criançada, eu vou ensinar pra vocês como fazer um deadlock. Elas vão achar ótimo. Não sei qual foi o filme que eu vi que o cara tava mostrando uns desenhos pras crianças, assim. Um monte de desenho, aquele desenho fofinho, não sei o que. E as crianças são todas entediadas, assim. Aí ele botou um filme que tinha uma... Os caras destruindo uns prédios com umas retros cravadeiras. Aí as crianças eram todas animadas. Aí, deadlock é a mesma coisa. A gente vai destruir agora o prédio com a retros cravadeira. Como é que a gente faz pra esse negócio entrar em deadlock? Então, vai lá. O Gabriel falou ali. Vamos lá. A brincadeira é assim, hein? Começa com quem? Um tem que travar o outro, né? Assim, o deadlock? Então, aqui a brincadeira é assim. O T2 pega o X. Ok? Aí o T1 vai fazer o quê? Vai pegar... O Y. Né? É assim? Peraí. Ah. É porque esse aqui você... Tem duas opções. O recortar não funciona. Então, quando você dá recorta, ele deleta. Então, peraí. Cadê? É esse aqui, né? Então, o T1 pegou o Y. É isso? E aí, o que vai acontecer agora? Agora, o T2 vai tentar pegar o Y, né? Aí, o que que ele faz? Note. Cuidado. Porque tem muita gente que faz esse plano errado. Tá? Ele... O T2, ele vai entrar no modo de aguardar. Certo? Então, aqui, ó. Presta atenção nisso. Porque tem muita gente que faz errado isso aqui. Aguarda. Ele vai ficar aguardando. Tá? Por que ele vai ficar aguardando? Porque enquanto o T1 não liberar o lock, ele não pode fazer nada. Ele vai ficar aguardando. Tá certo? Tá? Então, olha. Não vai aparecer nenhuma instrução do T2 depois, enquanto não for liberado o lock. Certo, gente? Porque tem gente que faz. Tá, aguarda. E o T2 continua. Como o T2 continua, gente? O T2 não continua. Ele tá parado aguardando. Certo? Lembre-se que esse plano, ele não é feito antes e depois a máquina executa. Que também esse é um erro recorrente que as pessoas pensam. Não. Esse plano vai sendo feito na hora que tá acontecendo. Bah, bah, bah. Certo? Então, enquanto tem T2 e aguarda, o T2 para e aguarda. E fica ali. Enquanto não for liberado o lock, ele não vai adiante. Aí o que vai acontecer agora? Agora T1. É isso? Agora ele botou esse cara de vermelho. Ele fica me desafiando, eu acho, hein? Eu acho que é um jogo pra ver quem tem mais paciência. Eu ou o computador. Ele tem mais paciência, né? Ele é infinitamente paciente. Pode me provocar até o infinito, né? Vamos lá. Aí o que vai acontecer agora? O T1 vai querer... O X. Não, não. O T1 quer o X, não é isso? Peraí, T1 deu o Y. É, agora ele vai tentar dar um W lock em X. É esse cara aqui, né? É. Certo? Aí nessa hora que ele quer o X, o que ele vai fazer? Ele aguarda. Né? Por que ele vai aguardar? Porque ele tá esperando o T2 liberar o X, que tá com o T2. E o T2 tá esperando o T1 liberar o Y. Certo? Não acontece mais nada daqui pra baixo. Se você escrever mais alguma instrução daqui pra baixo, tá errado. Certo? Ok? Porque tem gente que faz deadlock e tem mais um monte de instrução embaixo. Como? Ele entrou em deadlock, ó. Deadlock. Mais nada acontece aqui. Pronto. Tá bom. O plano entrou em deadlock nesse ponto. É assim que eu quero que você responda a questão. Deadlock. Esse é um deadlock. Mais nada acontece. Por que nada acontece? Porque só acontece e libera o lock. Mas ninguém vai liberar o lock. Certo? Todo mundo entendeu isso aí? O que que eu poderia fazer pra evitar o deadlock? É o que ele pergunta. Agora eu não sei o que eu fiz aqui. Se eu der Ctrl Z, será que ele desfaz? Não, acho que não. Eu acho que eu empurrei a tela. Pra cima, sei lá. O que que eu poderia fazer pra evitar o deadlock? Usar uma das políticas, né? Aqui, que tipo de plano o DSPL pode ser adotado pra evitá-lo e por quê? Certo? É, é que esses nomes eu também não sei de qual. Certo? Então a gente vai fazer assim. Na prova, você pode dizer, aquele que você pega todos os locks no começo. Se você não souber que é estrito, que é rigoroso, é um inferno esses nomes. Não entende a dizer nada, né? Estrito, rigoroso, o raio que o parta. Então é assim, ó. Você pode escrever na parte. Aquele. Qual é o plano que eu quero? É aquele que pega todos os locks no começo. Você solta todo mundo. É esse aí. Esse é o estrito rigoroso? A gente vai ver agora. Vamos tirar a dúvida. Aqui em concorrência, ó. Senão o cara diz, ah, André, eu tenho que decorar o nome do negócio. Já não. Pronto. Já não. Mas você tem que saber o que o plano faz. É mais importante do que saber se é estrito, desestrito, rigoroso. É conservador ou estático? É esse. Certo? É esse aí. Estrito ou rigoroso é o que evita você fazer cascata. É livre de cascata. É o próximo aqui, ó. Estrito ou rigoroso. É que você só libera depois do comite. Aí é livre de cascata. É conservador ou estático. Tá certo? Mas se você não quiser decorar o nome conservador ou estático, você bota na prova. Aquele plano que bloqueia todos os itens antes de iniciar a transação. O que que é isso? Ele vai tentar pegar tudo. Certo? Se ele não conseguir, ele solta tudo. É assim a brincadeira. Tá? Então, nesse caso, por que evitaria o deadlock? Evitaria o deadlock porque é o seguinte. Não ia ser desse jeito como você está vendo. Cada um vai pegando na hora que precisa, né? O tendões ia tentar pegar todos os oxos. Se ele não conseguisse, ele ia soltar tudo. E aí o T1 ia pegar. Ou vice-versa. Certo? Tá. Tudo bem? Oi? Como você se trata todo esse... Estrito ou rigoroso? É que, na verdade, aqui eu não escrevi o begin transaction, né? Mas o correto seria... É, mas é estranho você botar... É que o begin transaction é uma brincadeira, já começou. Mas o correto seria você botar todos os locks no começo e depois fazer todas as operações na transação. Você entendeu? Então seria uma coisa assim, ó. Nesse caso. Aí você tem que decidir primeiro quem começa. A R1 que começa? Se for R1 que começa... Peraí. Ô miserável. Se for R1 que começa, eu não tenho a menor ideia como esse cara sai daqui. Sai daí, miserável. Não tenho a menor ideia. Cara, o cara que projetou isso aqui... Tava bíbado, não olha. Bom, vamos lá. T... Dois... Não, vamos supor que começou com T1. Certo? Então T1 precisa de três right locks. Então seria T1, right lock... Ah não, dois, né? Y... T1... Right lock. Então veja que o T1 não vai pegando os locks lá na medida que precisa, não. Ele pega tudo. Aí começa a transação. Aí começa a transação. Você entendeu? A mesma coisa vai fazer o X. É, porque o ciclo pra deadlock acontece por quê? Porque eu tenho um lock que você precisa, você tem um lock que eu preciso. Ah, o ciclo dele ficar tentando pegar? Ah, não sei. Geralmente a gente não escreve isso aqui não, não faz muito sentido. Você tá falando... Você podia fazer isso, mas a gente geralmente não representa isso porque não tem muito interesse. Você já entende conceitualmente como é que funciona. Certo? Tá? Tudo bem? Dúvidas nessa questão? Não? Tá. E aí? Outras dúvidas? Quem mais tem dúvida de questão? O que é que vocês têm mais de dúvida? Ó, você tem mais? Pode falar. A dois? Hã? A dois? Espera aí que ele tá na máquina fotográfica aqui. Deixa eu tirar da máquina fotográfica. Pronto. Ah, não. Tem que clicar aqui, eu acho. Aqui, pronto. Isso. Vamos lá. Dois. Considere que duas transações estão sendo executadas... Não. Então, considere que duas transações estão executando a sequência de transferência de forma concorrente com os seguintes valores. Tá. Beleza. Considerando que cada tupla da tabela é um item de dados a ser controlado independentemente, escreva um plano de execução serial relacionado a essas duas chamadas. Tá. Então, a gente já fez um ali, né? Há algum outro plano de execução para essas duas chamadas que seja serializável? Se existirem, escreva os possíveis planos usando técnicas de equivalência baseadas em conflito e visão. Justifique como comprovar que são equivalentes. Para dois PL. Hã? Para dois PL. Não. Não. Se você fizer dois PL, ele vai ser equivalente em conflito e em visão. Ele vai. Certo? Certo. Quer dizer, não sei se em visão. É. Não. Tem que ser equivalente? Não. Porque a questão é a seguinte. São duas coisas diferentes. O que é equivalência em conflito ou visão? Certo? É você vai fazer um plano respeitando aquelas regras e que... É... Se o read... Aquele negócio do conflito do read, conflito do write. Lembra aquela história lá da equivalência? Aquilo é equivalência. Certo? É que um plano equivalente... Um plano, conflito equivalente ao plano serial, ele é serializável. Um plano equivalente por visão ao plano serial, ele é serializável. Um plano 2 PL também é serializável. Agora, se cada um é sempre outro, eu não sei. Mas isso não me interessa. Aqui. Você entendeu? É que... O que vai acontecer aqui, nesse plano, é que você vai ter que identificar os conflitos. Tá? Vamos ver... Olha aqui, ó. É esse cara aqui que eu estou interessado. Na verdade, não é nem nessa aula. É na aula anterior. Tem que fazer o gráfico. Não precisa fazer gráfico. Mas você precisa... Seguir as regras da equivalência. Aqui, ó. Então, você tem que pensar assim. Você tem que ter um plano serial de referência. Certo? E você tem que mapear quem são as operações conflitantes. Certo? O que que são operações conflitantes? Read, write, write, read, write, write. Basicamente, são essas. Certo? Do mesmo item, em transações diferentes. Tá? Read, write. Entendeu? Mesmo item, em transações diferentes. Essas são as operações conflitantes. Certo? Bom. Aí, você tem que montar o plano serial. Olhar a ordem das operações conflitantes. Certo? E fazer um plano intercalado que a ordem das operações conflitantes seja a mesma. Aí, você tem uma equivalência por... Eles são o conflito equivalentes. Got it? Então, essa é a ideia. Quer fazer? A gente faz. Quer fazer? Aqui, ó. A brincadeira é assim, ó. Você vai pegar esse cara. Vamos copiar esse cara, vai. Máquina fotográfica. Take a snapshot. Vai fazer o barulhinho da máquina, hein? Ah, não fez, né? Ele não fazia, mas não fazia? Não fazia? Hã? É. Nova página. Vamos lá. Pronto. Tá aqui a brincadeira. Certo? Então. A transferência, ela é feita de uma conta de origem para uma conta de destino. Não é isso? Tá? Então, se a gente for olhar as operações em cima, o que que ele faz? Ele saca, ele lê e grava a origem, certo? Que nesse caso é 1, 2, 3, 4, 5. Ele lê e grava o destino, que é 5, 4, 3, 2, 1. E ele lê e grava na transferência, que é 1, 1, 2, 2. É basicamente isso, né? Então, o equivalente disso aqui... Vamos... Vamos copiar esse cara aqui também, vai? Pronto. Ok. Então, vai ficar assim, ó. Ele vai fazer um read... Geralmente, eu peço para você colocar a chave primária, tá, gente? Ele vai colocar um read... É... 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Porque ele vai ler o saldo da conta de origem. Ok? Esse aqui a gente está falando de... Vamos botar aqui T1. Esse aqui a gente está falando de T1. E aí, T1 vai dar um write em quem? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí, ele vai dar um read... Em 5, 4, 3, 2, 1. Certo? E vai dar um write... Em 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Aí, ele vai dar um read... Na verdade... A transferência, ele está dando um insert, né? Então, é quase como se fosse só um write. Mas, se você quiser botar um read aí... Não sei. Vai ficar meio estranho, mas... 11, 22. Porque ele gravou. Ele criou esse item aí, né? 11, 22. Tá? Então, esses são os cards. Tudo bem? Isso é T1. Tá? Vamos botar T1 de azul. Tá. Agora, vamos brincar com T2. T2 faz o quê? Então, T2 vai fazer o inverso. Vai ler... Do 5, 4, 3, 2, 1. Não é isso? Gravar no 5, 4, 3, 2, 1. Ler. Do 1, 2, 3, 4, 5. Isso é o right. Ah, é. Gravar no 1, 2, 3, 4, 5. E gravar 70, 70. E gravar 70, 70. Tá? Essa é a brincadeira, ok? Deixa eu dar um espaçamento aqui nesses caras. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos brincar de conflito agora? Quem é que conflita com quem aqui? Esse cara aqui conflita com alguém? Com esse cara aqui. Não tá indo. Será? Pila fuleira. Agora foi. Espera aí. Cara chato, cara. Ele simplesmente parou de riscar. É, tem lugar que ele não risca. É, ele não risca e pronto. Vai ficar fora de risco. Vai ficar fora de risco. Nossa! Obrigado aí. Tava óbvio isso, né? Então esses dois caras são conflitantes, concorda? Quem mais é conflitante? Esse de baixo, tem um right, também conflito. Mesmo além do de cima, ele tem dois caras. Ele é conflitante com quem? Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Ops. Exagerei. Ops. 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 Só para eu ter... Ele não ficar mexendo a paciência. Pronto. Agora ficou mais Azuável Vamos lá Ah, obrigado Vou arranjar alguma coisa Para usar como pede, mas Vai me ajudar muito Esse negócio está fogo, hein Depois de tantos anos os caras vão aprender a fazer um mousepad Isso me deixa Agora eu tenho mouse Então vamos lá, vamos para a brincadeira do Esse conflita com esse, certo? Vamos pegar outra cor aqui agora Não, tem essa aqui E aí tem esse A pergunta é Esse conflita com quem, né? Então esse conflita com quem? Com o read Certo? E também com o write Certo? Esse cara conflita com esses dois aqui Tá? Você não chega a dizer que Assim, você não diz que o teu write É conflita com o teu read, né? Porque você está a partir da supostos que eles vão executar O princípio da mesma ordem É sempre O conflito é sempre de uma transação com outra transação Nunca dele para ele mesmo É isso que você está falando? É sempre de uma transação com a outra Você nunca conflita com você Por quê? Porque um dos princípios importantes Que a gente garante É o que a gente chama de ordem parcial O que que é? As instruções Da transação original Vão estar na mesma ordem No schedule Eu não posso inverter a ordem de instrução Então isso Aí eu não analiso o conflito na mesma transação Eu só analiso o conflito de uma transação para a outra Tá? T2 com T1 também O que ele está perguntando é T1 com T1 Não é isso que você está perguntando? Isso T2 com T1 a gente vai olhar agora Vai olhar também Então você pega aqui Por exemplo Tem T2 com T1? Tem, né? Porque o que que vai acontecer aqui? Esse read aqui Vai conflitar com esse write aqui Não vai? Está conflitando Está vendo? Está conflitando aqui O que mais? Outro conflito Esse write Está conflitando com esse read E está conflitando com esse write Olha que lindo Isso aí se botar no Museu de Arte Moderna Eu ganho um prêmio Aí o título do quadro vai ser O conflito Bom Agora que a gente fez isso O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer planos Certo? Que a gente intercala as operações Mas a ordem das operações conflitantes Tem que ser A mesma Tá? O que que você vai concluir A partir daí? Se você analisar aí Você vai concluir o que? Que ou você vai fazer As quatro operações De read write De T1 Para depois fazer as quatro de T2 Ou vice-versa Não tem como intercalar elas No meio Certo? Por que não? Porque se você tentar Fazer por exemplo Read write de T1 Read write de T2 Certo? Tá? Aí depois fizer o read write De T1 de novo Certo? Tá? Então o que que aconteceu aqui? Por exemplo Se eu tentar pegar assim Vamos fazer os testes aqui Certo? Vamos fazer os experimentos científicos aqui Vamos supor que você começou Com esse read E com esse write Tá? Tá? Tudo bem Aí depois você veio Com o read write da direita 5, 4, 3, 2, 1 Tudo bem? Até agora Ninguém conflita com ninguém Certo? Aí depois você veio Com o read write de T1 De novo Do 5, 4, 3, 2, 1 Certo? Tudo bem? O read write do 5, 4, 3, 2, 1 Na transação Acontece Depois do read write do T2 Então tá certo Porque a ordem das operações conflitantes Tá a mesma Aliás dá Dá pra fazer isso Dá Dá pra fazer isso É Eu achei que não dava Mas dá sim Dá pra você fazer um monte de combinação Na verdade Na questão da prova Eu falo o que? Serializar Você se inscreva Os possíveis planos É Os possíveis planos Aqui eu Aqui eu Fiquei meio Ficou meio ambíguo Provavelmente na prova Alguém deve ter me perguntado Deve ter falado Faz 1 ou faz 2 Porque senão é muito plano Tem muito plano possível Tá certo? É Aí Bastaria você fazer Por exemplo Você fazer um plano equivalente Vamos fazer um plano equivalente aqui Vai lá Vamos fazer assim Ó Sumiu o negócio E eu nem sei como Agora vamos lá Agora tem a mouse Obrigado Larissa Você quebrou um galho aí Peraí Você pode então fazer Read write de 1 T1 Aí read write Tipo Read write de 1 2, 3, 4, 5, T1 E read write de 1 2, 3, 4, 5, T2 E depois A gente vai fazer isso agora Então O que esse negócio Tá fazendo fora do lugar? Você vem pra cá Pronto Tá Na verdade Esse cara aqui Agora eu já posso tirar Esse cara aqui de cima Ou não? Ah não sei Nossa Difícil né O que eu queria fazer Era assim Peraí Deixa eu ver se eu consigo Não Não é assim Peraí Pronto Aí a gente faz assim Isso é legal Só que o fonte de letra não diminuiu né Eu ia dizer que o pessoal da Sony mandou bem nessa parte Mas galera Devia diminuir a fonte de letra né Será que tem um wish list pra esse programa? Nossa Peraí Ó Entrou? Pô cara Tamanho o que? 12 12 Pronto Nem tudo é perfeito Deixa eu diminuir esse negócio Porque senão ele vai ficar atrapalhando minha caneta Pronto Parou a brincadeira agora E vamos trabalhar Vamos lá Então vamos fazer um plano de execução Serial agora Com conflito equivalência Certo? Então T1 Ele tá tamanho 12 a brincadeira? Não, não Vamos aumentar o tamanho dessa brincadeira né Vamos botar 23 que tá legal T1 T1 é azul T1 Lê 1, 2, 3, 4, 5 Por exemplo Certo? T1 Grava 1, 2, 3, 4, 5 Certo? T2 Vamos botar de verde Enquanto isso na sala de justiça T2 Lê 5, 4, 3, 2, 1 Dá pra fazer isso? T2 Grava 5, 4, 3, 2, 1 Bom, até agora Não teve conflito Não é isso? Tá Agora vamos botar T1 voltando pra história Vamos ver se vai ficar conflitante ou não Agora T1 vai ler 5, 4, 3, 2, 1 Não é isso? Bom Então vamos pensar A gente tem que olhar os possíveis planos seriais Tudo bem? É Do jeito que eu comecei T2 acontece depois de T1 Tá? Eu estou comparando com o plano serial Em que T2 vem depois do que T1 Inteiro Certo? Então Se T2 vem depois que T1 Tá? O 5, 4, 3, 2, 1 De T2 Teria que vir depois de T1 Certo? Não é assim? Isso não está acontecendo aí Está? Não Então ele não está conflito equivalente Com T2 Vindo depois de T1 Certo? Não está conflito equivalente Tudo bem? Agora vamos pensar em T2 Vindo antes de T1 Se T2 Viesse antes de T1 1, 2, 3, 4, 5 De T2 Teria que acontecer Antes de T1 O que não vai ser o caso aí Concorda? Então também não é conflito equivalente Com T2 Vindo antes de T1 Certo? Então não dá pra fazer Como a gente achava que dava não Não dá Vai ter que estar lá Não vai funcionar Tá? A única coisa que dá pra fazer Se você não quiser fazer serial Ah, mas eu não quero fazer serial, serial Dá? Dá É assim, ó Você faz a brincadeira do T1 toda Deixa o T1 brincar inteiro Aí não põe a instrução De 1, 2, 2 Porque essa não conflita com ninguém Aí entra com T2 Se o Ctrl V funcionasse, claro, né? O Ctrl V não funciona Eu vou ter que escrever tudo de novo Aí eu entro com T2 Ah, tem um botão colar ali, né? Será que era isso? Assim, ó Ah, mas era exatamente isso que eu queria Como é que ele adivinhou? Acho que esse programa lê pensamento T2 Write 1, 2, 3, 4, 5 Certo? Aí agora Eu posso colocar o T1 de novo na brincadeira T1 Write 1, 1, 2, 2 E aí T2 Write 70, 70 Certo? Por exemplo Aí eu consegui intercalar Certo? Esse cara é conflito equivalente com quem? Com o serial Com o serial T2 vindo depois de T1 Certo? Eu posso fazer um assim Conflito equivalente com o serial T1 Vindo depois de T2 também Certo? E eu tenho os dois seriais Eu acho que são as Quatro opções possíveis Não, você não pode fazer isso Porque se você fizesse isso Você estaria alterando a ordem das instruções Ou seja, a ordem das instruções do seu schedule Não está igual a ordem das instruções Dentro de um plano Isso você não pode fazer Porque a relação de ordem é parcial Você entendeu? Certo, vamos lá Primeiro read Ó, tem dois planos seriais possíveis Concorda? É T1 depois T2 T2 depois T1 Certo, bom O problema que a gente tem É que se T1 for antes de T2 Você entendeu? Você não vai conseguir fazer Não tem jeito Você pode tentar como você quiser Não vai Se T1 for antes de T2 Tanto 1, 2, 3, 4, 5 Quanto 5, 4, 3, 2, 1 Vão acontecer antes em T1 Depois em T2 Não é isso? Se T2 for antes de T1 As duas vão acontecer antes Certo? Tudo bem? Se você tentar intercalar Você nunca vai conseguir produzir esse efeito Porque se eu intercalar Botar T1 1, 2, 3, 4, 5 Aí eu boto T2 5, 4, 3, 2, 1 Eu já atrapalhei Porque na hora que eu botei o T2 5, 4, 3, 2, 1 Aí ele já vai ficar antes do T1 Não vai dar Então você não consegue intercalar Você entendeu? Não consegue Aí se você tentar fazer 2PL Você vai ver também Que você não consegue intercalar em 2PL Mas eu quis separar uma coisa com a outra Para você saber que são duas coisas diferentes São duas coisas que produzem coisas serializáveis Mas qual é a diferença de um para o outro? Me diz Qual seria a diferença de equivalência por Por Conflito e 2PL? Se eu fizesse uma pergunta assim A pergunta é qual a diferença entre 2PL e equivalência por conflito 2PL é um protocolo Certo A alocação de logs Para você garantir que seja criado Perfeito E o conflito E a equivalência por conflito? É a noção de que É serializável por conflito, né? Para falar certo Ah, não sei A equivalência por conflito é a noção de que 2PL Tem as operações completantes correspondentes na mesma ordem Que garante Se for equivalente por conflito ao plano serial Garante a serialização Certo É o que a gente está tentando fazer aí É o que a gente chama serializável por conflito Mas você chegou lá Perto da resposta Mas qual a diferença disso para um 2PL? Não necessariamente Alguém saber responder? Então eu vou guardar para procurar Não É que é o seguinte Essa técnica é uma técnica de verificação Eu estou vendo se o plano é ou não é Certo? Tá? Ela não é uma técnica operacional Para ser jada, executada Por que não é técnica operacional? Vamos pensar Deu conflito O que o banco faz? Para O que ele faz? Ah, deu conflito E aí? Então ela não é feita A verificação A técnica de verificação Ela não é uma técnica operacional O 2PL é uma técnica operacional Porque você pede um lock Se não tiver disponível Ele espera Ele é um protocolo Ele é feito para você operar lá na hora Para fazer o negócio funcionar Certo? Então o 2PL diz para o banco Como ele deve proceder Espere o lock Espera Agora soltei Pode pegar Vai você agora Vai você Vai você Vai você Ele vai fazendo assim Ele vai orientando o banco E aí se o banco Seguiu o 2PL Ele tem um plano serializável Certo? Aqui não Aqui é uma técnica de ver Ah, eu quero olhar um plano E quero saber se ele é equivalente Para o conflito ou não É isso que eu faço Só isso Mas ele não me diz O que eu tenho que fazer Né? Se vier uma instrução E der conflito O que eu vou fazer? Ele não me diz Até porque quando eu faço equivalência Eu não estou nem falando de lock Eu estou falando só de verificação Certo? Entenderam? Bom, gente Equivalência por visão É a mesma coisa Só que você tem que seguir as regras Da equivalência por visão Vamos ver se esse plano Que eu acabei de fazer É equivalente por visão Tá Então a equivalência por visão As regras são assim Elas são um pouquinho diferentes Tá? Você vai pegar dois planos Aí você vai ver o seguinte Há um read x Se você olhar uma transação Certo? Se aquele read Na transação For o valor original O read no seu plano Também tem que ser o valor original O que quer dizer isso? Vamos lá A gente então Primeiro você tem que saber Que plano serial Você está comparando Certo? Eu estou comparando Com o plano serial É isso aqui mesmo? Ué, sumiu um pedaço? Sumiu? Não, né? Sumiu um pedaço, né? Sumiu um pedaço? É isso que eu entendi? É, né? Miserável Eu fui falar mal dele Acho que ele está escutando Miserável Sumiu um pedaço aqui Não fale mal Do seu computador Enquanto você está usando ele É isso? Ele pode escutar Então, vamos lá Olha só Então, primeiro você tem que responder a seguinte questão Quem é o seu plano de referência, certo? Qual é a resposta aqui? O nosso plano de referência, então, é o T1 depois T2 Esse é o plano de comparação, certo? Em T1 depois T2 A leitura desse 1, 2, 3, 4, 5 No T1 vai ser o valor original, concorda? Concorda? No nosso plano também vai ser o valor original, certo? Aqui, essa leitura também vai ser do valor original No nosso plano também Tudo bem? Tá Aqui de T2, essa leitura não é mais Ah, aqui não é read, né? Aqui tá o ele e ainda, peraí Aqui é write Sei lá, eu tenho até medo desse negócio Ele dá umas ricas assim, não sei Bom, vamos lá Esse aqui é aquele Vocês assistiram um filme antigão Chamado Amores de Eletrônica? O computador começa a falar com o cara? Não? É muito bom Daqui a pouco ele começa a falar comigo Bom Então O T2 não lê o valor original Se for T1 depois T2 Certo? Aqui também não E aqui também não Certo? Bom Agora vamos ver a parte de gravação Certo? A gravação diz assim Se o valor for o último a ser gravado No plano serial Também tem que ser o último a ser gravado No plano serializado Certo? Quem grava o último valor de 5, 4, 3, 2, 1 É T2 Certo? Nesse meu plano No serial também Quem grava o último valor de 1, 2, 3, 4 É T2 No plano serial também Quem grava o último valor de 1, 2, 2 É T1 No serial também Quem grava o último valor de 70, 70 É T2 No serial também Fora isso Certo? A gente tá falando de valores originais Certo? Aí agora você tem que respeitar o seguinte Fora o primeiro e o último Os primeiros e os últimos Que a gente acabou de ver Certo? Se há um read x de TI Que seja valor de... Não Se O TI Leu um valor que foi gravado por TJ No serial No serializável também Certo? Então você vai se perguntar Esse cara aqui Leu o valor gravado por quem? Por T1 Não foi isso? Tanto no serializável Nessa versão Quanto no serial Então tá certo Esse cara Leu o valor gravado por quem? Por T1 também Tanto nessa versão Quanto na serial Então tá certo O plano está Equivalente por visão Certo? Beleza? Vamos lá Outra dúvida Outro exercício Outra dúvida Deixa eu sair desse problema Que ele tá me assustando Mais dúvidas aqui? A3 Bom Aqui escreva um possível Problema de isolamento É Aqui é a mesma coisa Né? Isolamento Deadlock É a mesma coisa Tá nesse plano aqui Analise Ah Esse aqui é a brincadeira Da recuperação Né? Bom Aqui essa questão Tem resposta Né? Essa aqui vocês podem fazer E fazer a resposta Certo? É porque aqui Você vai ter que fazer Qual será o valor da conta Após a restauração do banco Se você fizer direito Quem é Que não pode constar? Quais são as operações Que tem que desaparecer? Hã? T4 e T6 Tem que ter desaparecido Por quê? Porque eles não deram Commit antes do crash Certo? T1 T2 T3 E T5 Tem que Ter seus valores Persistidos Certo? Considerando que Esse é um plano Serializável Ele é restaurável Livre de cascata E estrito Justifique Danos O estrito É aquela brincadeira De que Vai ter que ter Um glossário lá Pra você não saber Mas vamos lá Restaurável Você tem que saber O que é O que é um plano Restaurável? O que é um plano Restaurável? As relações Ou elas acabam Fazendo o convite Ou elas É Alguém Que não Deu convite Depende de alguém Que deu convite Certo? Então Para ele Não ser Restaurável Na verdade Essa pergunta Não está bem feita Isso aqui Eu acho que Não foi uma Questão de prova Não Acho que não Essa pergunta Não está muito bem feita Essa pergunta Na verdade é Se existe uma Possibilidade De ele não ser Restaurável Não se ele é Restaurável Certo? Existe uma possibilidade De ele não ser Restaurável? Vamos pensar um cenário Em que ele não Seria restaurável Eu acho que na resposta Inclusive Eu levanto essa questão Né? Eu levanto a possibilidade De ele não ser Restaurável Quando é que ele Não seria Restaurável Aí? T5 Leu Um valor De Não T4 T4 Altera Um valor E T5 Lê Exatamente Então T5 Depende de T4 Qual é o problema? T5 Deu Commit T4 Precisa ser Desfeito Não é isso? Aliás Eu acho que dá Para saber Porque tem os valores Aqui Por aqui Dá para saber É porque Eu estava pensando Só pelo gráfico Não dá para saber Quem leu de quem Mas por aqui Dá para saber Certo? Aí você vai ter que olhar Se T5 Leu algum valor De T4 Vamos ver T4 2198 87654 Esse aqui é trabalhoso Não foi questão de prova É trabalhoso Para você exercitar Os conceitos Mesmo T5 T5 Leu algum valor De T4 Não Então T5 Não depende De T4 Concorda? T5 Não depende De T4 Então Esse cenário Para T5 Não teria Certo? O que mais Poderia dar errado? T5 Ter lido O valor De T6 Não daria zica Também? Pelo mesmo motivo É Aqui pode Está vendo? Aqui pode Se T5 Leu o valor De T6 Aí pode Dar problema Certo? Se T5 Leu o valor De T6 Pode ter problema De Ele não ser Restaurável Certo? Livre de cascata Como é que eu faço Um plano De ser livre De cascata? Ressalrei O coisa Que deu Comit Não é isso? Então assim Para você fazer Essas coisas Você teria que olhar Assim Que modificações Você teria que fazer? Bom Para ser restaurável Por exemplo T5 Só poderia Dar Comit Depois De T6 Certo? Se ele Leu o valor Alterado Para o T6 Por exemplo Essa seria Uma modificação Para ele ser Restaurável Tá? Aí você teria que ver As mesmas questões Para as outras transações Eu estou mostrando um exemplo Mas tem a resposta Depois Para vocês olharem Tá? Depois Que mais? Certo? Livre de cascata Basta isso Para ser livre de cascata? Não O que eu precisaria Para ser livre de cascata? Se T5 Leu o valor De T6 O que eu teria Que garantir? Que T6 Deu o comit Antes dele ler Aí seria Livre de cascata E a mesma coisa Você teria que analisar Para as outras transações Certo? Estrito Eu acho que é Ler e gravar Deixa eu ver É estrito Ah, tá O estrito É o que libera Todos os logs Até o comit Ou abort Tá? Certo Então na verdade Daria o mesmo resultado Se fosse estrito Né? Porque se ele for estrito Ele vai ser livre de cascata Certo? Não, não é isso que eu quero Bom, aí Quando você fizer as coisas Que foram feitas em C Você pode dizer O que aconteceu No plano restaurado É mais um exercício É trabalhoso Só para exercitar os conceitos Tá certo? É óbvio que eu não vou fazer Uma questão desse tamanho Na prova Porque ela leva um tempo Medonho Certo? Isso aqui é mais Para você exercitar em casa O que mais? Ó Deixa eu mostrar Uma questão Que eu acrescentei Sobre consulta Essa aqui Ó Vamos ver se vocês Conseguem fazer Cadê? Ah não Isso aqui é slide Essa é uma questão De processamento De consulta Com o XML Junto Na verdade Eu fiz em sala Com o JSON Aqui eu não estou Com o JSON É XML Certo? Como o XML Cai nessa prova E eu gosto De fazer questões Cruzadas Assim Essa podia ser Uma questão De prova Eu já gastei Uma questão De prova Vamos ver se vocês Saberiam fazer Estão vendo aí Essa Dei uma boa Olhada Nesse Nesse Esquema Como eu falei Para vocês Eu não vou usar XML esquema Em sala Tá certo? Porque é muito Difícil de ler Eu vou usar Coisas dessa natureza Assim Vocês conseguem Interpretar isso aí? Ah, eu esqueci De botar a legenda Mas a legenda É o seguinte Esses diamantes Aí Diamantes Sei lá Esse negócio Como é o nome Dessa Hã? Esses hexágonos Eles são elementos E as elipses São atributos Certo? Ok Vocês conseguiriam Fazer o esquema XML O esquema Relacional Equivalente A isso aí? Dá para fazer Em 5 minutos Como é que vocês Fariam O esquema Relacional Tem uma tabela Autores 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 Tem uma Chave Estrangeira De Livros Autores Autores Ou de autor Para livro Se eu fizesse A seguinte Pergunta Eu esqueci De fazer aí Mas se eu fizesse A seguinte Pergunta Qual a Cardinalidade Dessa relação Entre livro Autores É N Para N É N Para N Tem certeza? Para N É N Para N Eu não estou falando No mundo real Estou falando No exemplo Quem é aí No negócio Não, eu posso Ter mais de um autor Mesmo livro AID Você pode ter mais de um autor Por livro Mas para ser N Para N Você tem que ter Mais de um livro Por autor É Você consegue? Não Não, porque livro AID É atributo E atributo Só pode acontecer Uma vez Num elemento XML Então é uma relação De um para N É Se você fizesse Um sub-elemento Livros Dentro de autor Você conseguiria Fazer uma relação De N para N Porque aí você pode ter Quantos sub-elementos Você quiser Aí você poderia fazer Certo? Mas desse jeito aí Não Ficou uma relação De um para N Certo? E não uma relação De N para N Uma N para 1 Ah, tudo bem Depende de quem você Tiver do lado esquerdo Se você tiver Do lado esquerdo Autores Aí seria Um Não, não N para 1 N para 1 Se autores Tiver do lado esquerdo Então Hã? Não Um livro Tem N autores Porém cada autor Só escreve um livro Nesse diagrama Tá aí Certo? Beleza? Aí eu potei Esquema relacional Então esquema relacional Você tem que fazer E é assim, né? Se você faz Uma chave estrangeira De autor para livro Na verdade Você está fazendo De um para N, né? Tá Tá Aí Um SQL Que retorna Todos os autores De livros Que eles publicaram Isso é fácil? É um select star Da tabela É um select star E aí Autores E aí você faz um er Autores livros Aí você faz um er Livro id Igual a Livro Isso Igual a Id do livro É isso? Hã? Ah, sim, né? Pra saber qual livro Que o cara publicou É bom ter o título Então você teria que fazer Um join De duas tabelas Simples Um join simples Não é isso? Tá Como é que você faz isso Em XQuery É Eu mostrei em sala Isso inclusive, né? Você dá um for Você bota uma vírgula O outro cara Aí você bota o er E a chave dos dois Eu vou publicar A resposta Daquele exercício De json Que é baseado Nesse mesmo cara Tá certo? E aí você vai ver lá O negócio de xQuery Vai ter a resposta Que eu vou publicar Pra vocês Mas é basicamente Um for Que vai passar Pra percorrer Os dois caras Tá E no air Você vai fazer o igual Que nem você faz Um join Certo? E aí Se eu peço Pra você comparar As duas abordagens O que você me diria E aí Na verdade, nessa questão Não está tão óbvio Certo? Eu estava mais Na verdade Essa questão ia ficar mais bonita No Essa questão ia ficar mais bonita No MongoDB do que no XQuery, porque no XQuery eu acho que ele ainda consegue Otimizar, mas no MongoDB Eu acho que não. O que acontece? Quando você faz a consulta Em SQL Certo? Você só diz que tem Um join E deixa para o banco Resolver como é que ele vai Fazer o join. É assim? Você não faz um for no outro, você não faz nada disso Você só diz, tem um join aqui Certo? E aí o banco vai resolver O join. Tudo bem? No XQuery, como no MongoDB Você faz dois for Certo? E aí faz uma condição De igualdade lá Se o gerenciador Conseguir entender Que aquilo é um join Ele poderia otimizar Mas se ele não conseguir O que vai acontecer? Ele não consegue otimizar Certo? Porque olha Lembra que eu falei que o join Quando eu expliquei join Na parte de consulta Eu falei que você pode otimizar Usando o hash Usando outras coisas Lembram disso? Eu posso ordenar Mas eu só consigo fazer isso Se o banco de dados Conseguir detectar Isto é um join Certo? Aí ele vai conseguir pegar aquilo ali Como o SQL é declarativo E fica muito mais fácil Para o gerenciador de consulta Otimizar Porque no SQL Ele não tem detalhes De como o negócio vai acontecer Não tem os for lá Acontecendo Certo? Então como não tem detalhes O otimizador de consulta Vai lá e diz Ah, então eu faço como eu quiser O usuário só está dizendo Que quer um join E eu resolvo lá Por trás dos bastidores Como eu quiser Certo? Porém, quando você faz Explicitamente for Percorrendo as coisas Tá certo? Nem sempre o otimizador de consulta Vai poder chegar lá Nos bastidores E otimizar Tá? Porque nem sempre está explícito Que você está fazendo um join ali Você pode ter dois for lá Do xQuery E ele acaba tendo que fazer Sem saber como otimizar aquilo ali Tá? Vocês entenderam isso? Não Isso na verdade é a transição Entre o implícito E o explícito Né? No SQL Está implícito Tá? Mas no xQuery Está explícito E aí Fica mais difícil Como no MongoDB também No MongoDB É mais explícito ainda Eu acho que não tem como O que se dá de saber Certo? Você faz um programa mesmo Fora E aí ele vai otimizar como Certo? Vocês entenderam? Aqui tem um diálogo de consulta Isso já estava na outra lista Eu botei nessa lista separado Para botar no... Eu vou arrumar aqui na página Mas basicamente As listas dessa prova são Consulta Web E transações Tá? Como vocês vão ver nos slides Os slides estão separados também Ó Já por assunto Certo? Então Ah Faltou data mining, né? Faltou data mining Bom Se eu não colocar nenhuma questão Até hoje à noite De data mining Aí eu não vou colocar na prova Certo? Até hoje à noite Não é nenhuma questão De implementação Nem nada Não é parecido com nenhuma Dessas três São questões conceituais Suporte com o quê? De confiança É Ah, lá nos slides, né? É Eu vou ver Para você calcular Você sabe quais são as questões? É os que estão nos slides Provavelmente Eu já coloquei os slides disponíveis? Ah, já Tá aqui, né? Data mining Então aqui os slides Ó No... No... Deixa eu ver Aqui já tem exercício? Deixa eu ver Esse aqui Suporte e confiança É bom exercício Eu não tinha visto Eu já conheci essa aula Mas eu não tinha visto Esse exercício que eles acrescentaram É Qual exercício? Cadê? Ah, exercício É É Então vai ter que ser inspirado Nesses exercícios que estão aqui Tá? Ou Se eu colocar uma lista a mais Até o dia à noite Mas em princípio Vai ser baseado nisso aqui E nos conceitos de data mining E etc Tá? Legal Legal Pronto Alguma dúvida? Não Então galera Próxima aula Nos vemos Para a prova Mesma bate-hora Mesma...